Olá, amados filhos e filhas de São José, hoje um dia muito especial na nossa novena, eu quero convocar aqueles que como eu têm saudade, saudade daqueles que foram fiéis mesmo na enfermidade e ao padecer essa passagem que é o falecimento, a morte, deixaram em nós vazios, que são preenchidos pela graça até a possibilidade do reencontro. Sejamos fiéis também àquilo que a palavra nos diz, ela nos diz que lá no céu existem muitas moradas e certamente os nossos estão lá e a gente está caminhando de cá para lá, o tempo está passando. Por isso, com saudade e alegria, viver esse dia em que a gente encerra mais um ciclo novenário da novena dos filhos e filhas de São José e se encontra ainda mais perto do céu. Ligue para nós, para a sua intenção, 0 operadora 11 4200 8080 ou pelo nosso WhatsApp exclusivo da novena 11 ou DDD 9, está sempre aqui embaixo, 9300 90 600. Bora dar início com graça ao final de mais um ciclo novenário dessa linda novena dos filhos e filhas de São José. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio das dificuldades em que nos achamos São José, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José, rogai por nós que recorremos a vós São José, rogai por nós que recorremos a vós Novena dos filhos e filhas de São José Nosso Pai, defensor e intercessor no céu Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo formando o mutirão de oração composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja nossas famílias trabalho idosos jovens e crianças enfermidades vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram fazendo essa experiência de amor e fidelidade com o nosso Senhor Jesus Cristo nos aproximando dele, claro, junto com Maria de modo muito especial com o nosso paizinho no céu São José nós queremos, nesse nono dia do nosso ciclo novenário encerrando mais um ciclo iniciando a clara manhã outro mas hoje lembrando com saudade daquelas pessoas que nós amamos e que se encontram junto com Deus certamente você que está aí na sua casa deve ter um monte de foto aí na sala você pode olhar debaixo da TV, acima em todos os lugares para lembrar essas pessoas que vocês amam imagina Deus nos amou dando a sua própria vida o quanto Ele não traz apenas um retrato de nós mas a nossa essência essa essência que vai para Ele por isso agora, de maneira muito preciosa nós queremos estar perto daqueles e daquelas que nos ajudam e mantém essa novena do ar vamos lá para a nossa urna olhar com o coração pedir bênção sobre a vida de todos os nossos patronos e patronas bora lá patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José é sempre uma alegria estar pertinho aqui desses nomes mas tanto pertinho desses nomes eu penso estar perto de todo mundo que está aí em casa filho e filha de São José que ligou lá no 0 operadora 11 42 00 80 80 que nos mandou um whatsapp pelo 11 9 13 00 90 65 e disse assim, olha eu quero ajudar o padre Márcio quero receber aquela cartinha de algum momento para que essa novena continue isso deu certo acabou o ano de São José e nós estamos aqui cantando as vitórias de Deus sobretudo enaltecendo essa figura que foi tão esquecida mas agora é bem lembrada que é de São José na vida da igreja e nas nossas vidas então vou abrir a nossa urna que tem uma imagem de São José aqui dormindo, sonhando os nossos sonhos juntos com os de Deus e vou dizer obrigado você de Cuiabá de um modo especial Eunice Farias Ferreira que nos ajuda nessa novena mensalmente todo mundo que está aqui nos ajudou esse mês olha lá de Itu, interior de São Paulo a Eva Hilda Ferreira da Silva obrigado Eva que Deus te abençoe vamos lá, vamos lá vamos lá opa, não estou nem conseguindo tirar aqui, vieram até dois Rio de Janeiro, capital eu quero agradecer a Cornélia de Andrade de Souza obrigado Cornélia que Deus te abençoe de Itabira Minas Gerais eu quero agradecer a Cleusa Maria Batista hoje e sempre a turma de Minas Gerais nos ajuda muito muito, muito, muito vieram dois também de Itabira Minas Gerais olha lá dois de Itabira a Luísa Maria de Milano que Deus abençoe muito obrigado e também de São Paulo capital a nossa querida Zilda Guarda Francisco obrigado Zilda obrigado pela tua ajuda pelo teu empenho aí em fazer com que esta experiência de amor novena dos filhos e filhos de São José possa acontecer e acontecer na verdade e no amor e agora gente trem bom é rezar bora rezar Oração Inicial Iniciamos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu São José Ó glorioso São José a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado em vós depositamos toda a nossa confiança que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve sede nós os pedimos o Pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José rogai por nós que recorremos a vós A Palavra de Deus Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco Segunda Carta aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 14 Uma experiência com a Palavra uma experiência com o próprio Deus Tanto você como eu aguardamos um dia e esperamos ansiosamente esse dia embora muitas vezes tenha sido plantado em nós o medo desse dia o medo de contemplar face a face o Senhor e de experimentar a sua história verdadeiramente revelada sem vírgulas sem pontos sem nada olha tantos desejaram fazer essa experiência que o próprio São Paulo descreve este dia este lugar e essa realidade como uma coisa absolutamente inimaginável a cada um de nós seres humanos e por isso nós seguimos com esperança porque o mesmo São Paulo nos diz que a visão que nós somos chamados a ter é uma visão que vê para além da vida é a visão da fé educar a nossa visão à luz da fé quando nós falamos dos santos quando nós falamos daqueles que nós amamos que se encontram diante de Deus talvez a gente pudesse parar um pouquinho agora e imaginar como o seu rosto o rosto de quem amamos está iluminado agora pela graça do Altíssimo e essa certeza que nos une aqui porque este segredo que nós carregamos também que é a eternidade desde o nosso batismo um dia nos será revelado plenamente por isso mesmo quando a saudade dói mais do que faz lembrar aquilo que era bom nós somos chamados a investir com fé neste momento de partida que para nós é claro de partida mas lá no céu ah no céu é festa é chegada cada um de nós poderia imaginar a festa de um reencontro da gente com aqueles que nós amamos que já se encontram com Deus como seria esse abraço forte como seria essa moção sincera imaginem aquele que nos criou e que tem um amor suficiente para ter dado a sua própria vida por cada um de nós como deve ser o abraço com o senhor como deve ser aquele contato com os santos que rezaram por nós uma vida aqui na terra como deve ser o carinho de receber o abraço do nosso paizinho no céu São José é a gente está aqui ainda mas fica triste e feliz ao mesmo tempo quando a saudade nos atinge mas a certeza do céu nos emociona encontro gostoso vai ser aquele face a face com o senhor e também igualmente bom o abraço de saudade com aqueles que nós amamos e que já experimentam a glória é nosso paizinho no céu São José ajuda a gente a chegar aí rapidão pode até demorar mais tempo mas rapidão a gente quer estar contigo com o Divino Pai Eterno com Jesus Maria José enfim mas também com quem nós amamos e amamos tanto bora rezar mais um pouquinho com São José Oração a São José Amado Pai São José acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do divino pai eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do Menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém maravilhas do céu junto com a novinha de São José que me fortalecendo porque atualmente perdi duas pessoas maravilhosas em menos de um mês as duas se foram duas mulheres de fé uma foi inexplicável e nada a lado minha avó Maria José e Francisca Maria de Jesus me avisa que foram para os braços do pai e agora estão em paz eu acredito então eu quero agradecer a todos da Rede Vida por esse programa maravilhoso que vem me preenchendo junto ao novinha de São José que me motiva uma ansiedade e uma tristeza profunda que está vindo mas eu pedi nele que abençoe toda minha família que venha confortar todos que venha abençoar e dar saúde e vida a todos eles bênção do dia graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Como é bom o Senhor estar na tua presença e fazer nesse santuário essa experiência do céu Contemplando o sol da tua justiça nesse ostensório Nós contemplamos a nossa salvação e o espelho de tudo aquilo que nós somos Pura comunhão Comunhão entre o céu e a terra, comunhão da eternidade, comunhão entre os irmãos E é nessa comunhão de irmãos que nós recebemos muitos presentes ao longo das nossas vidas Pessoas, esposas, esposos, recebemos pais, mães, recebemos parentes, amigos Dos quais agora nós não temos mais a sua presença física Mas quando contemplamos o céu, contemplamos a presença dele diante de ti E de cada um deles rezando nesta comunhão maravilhosa do céu Por isso eu trago presente nesse momento diante de ti A saudade dessa pessoa, Jesus Que eu digo o nome agora Eu tenho saudade Pai Toninho de você E diz Quem é o seu amor, quais são os seus amores Que já se encontram por detrás do véu do tempo Na eternidade de Deus E diga Fulano, ciclano, beltrano Eu continuo a te amar E o amor que continua no meu coração Junto com Jesus É que eu te digo É a certeza De que você é eterno De que você foi eterno na minha vida E um presente de nosso Deus De nosso Divino Pai Eterno Ah, Senhor Jesus Como vai ser bom Aquele dia do nosso encontro Face a face Quando coisas inimagináveis Estarão diante dos nossos olhos E uma alegria nos cobrirá Mas não uma alegria que passa Aquela alegria que é eterna E que só temos E teremos plenamente Diante de ti Por isso, ó bom Senhor Eu me volto agora Para esta água Que é criatura Não está diante de Deus Mas está para mostrar Que Deus é um sinal De transformação e de cura E que do seu lado aberto na cruz Depois de abençoada Esta água também representará Aquela água Sinal do nosso batismo Da nossa eternidade Abençoai, ó Divino Pai Eterno Esta água, criatura vossa Para que as perdidas tomadas Lembre o nosso batismo Pai Filho e Espírito Santo Amém Rezemos ao poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel, Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite É bênção, é graça Momento de amor Momento de graça Essa novena Inspirada no coração de Deus Novena dos filhos e filhas De São José Marca o nosso coração E a história da rede de vida Da televisão Quando por ocasião do ano de São José Nós fomos convidados A colocar no seu devido lugar Essa devoção Que deveras estava esquecida Pela igreja E fazer com que São José Recebesse junto com Nossa Senhora Seu devido valor Tanto na liturgia Nas paras liturgias Como são as novenas E aqui Nesse espaço de graça Tudo isso Só acontece por sua causa Porque você é o nosso intercessor E você é o nosso parceiraço Parceiraço do céu Dessa novidade Que é a devoção de São José Neste formato de novena Um ciclo novenário De bênçãos e graças Por isso eu preciso de você Para continuar essa obra Ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 Está aqui ó Na nossa tela 0 operadora 11 42 00 80 80 É o nosso telefone Se liga nesse momento E diz assim Eu quero ser um filho e filha De São José Eu quero ajudar o Padre Márcio Tadeu E quero ajudar essa linda devoção Aqui no canal da família Se você usa o WhatsApp Nós temos também o nosso WhatsApp Exclusivo da novena Põe aí Padre Márcio Tadeu 11 é o nosso DDD 11 é o nosso DDD 9300 9065 11 é o DDD 9300 9065 Todos os filhos e filhas de São José Que ligam para a gente Ou mandam mensagem Recebe todos os meses Uma linda correspondência Especialmente escrita por mim Que traz aqui Uma pequena formação Um pequeno bate-papo Ela é personalizada Traz uma oração Inclusive propostas espirituais Além é claro De outras maravilhas de São José Outros testemunhos Que nos chegam E são muito importantes também Para que a nossa fé Para que o nosso empenho Em servir ao céu Pela via de São José Aconteça Então a você A nossa gratidão Você que já é um patrônomo Uma patrona Um filho e filha de São José fiel E a você que sente no coração Esse desejo de nos ajudar Amanhã a gente inicia Mais um ciclo novenário Sim, na certeza que 10h30 da manhã Na nossa versão matutina Na nossa versão vespertina 12h30 da tarde E na nossa versão Crepúsculo lá Às 5h da tarde Nós temos graças e bênçãos Rezando pela igreja A igreja de nosso Senhor Cujo grande protetor E guardião universal É nosso querido Paizinho no céu São José Te espero, hein? Deus te abençoe São José Nosso Pai do céu Vinde em nosso auxílio Jesus é rogai com nós Que recomemos amor Amém 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 Obrigado.